Olá, sejam bem-vindos de volta. Essa é a aula número 2, Planejamento para o Ensino de Matemática. Eu sou a professora Adriana Bax e nessa aula nós vamos falar sobre planejamento e processo. Nessa questão do planejamento e processo, vamos discutir os seguintes aspectos, tipos e etapas do planejamento, missão, visão, objetivo e meta, problemas dos recursos, contextos pessoais, organização dentro do contexto de planejamento, ferramentas para desenvolver e colocar na prática o planejamento. Os tipos de planejamento que existem são normativo, situacional, estratégico, tático e operacional. Geralmente o planejamento normativo está relacionado mais à questão de desenvolvimento de Estado, desenvolvimento de secretarias. O planejamento estratégico está relacionado à questão do desenvolvimento dentro das empresas. O nosso planejamento, ele está sendo discutido num contexto geral, porque depois vocês vão entrar dentro da questão do planejamento relacionado com a questão educacional. As etapas do planejamento, eu vou apresentar para vocês aqui. Mas a primeira etapa que eu quero chamar a atenção é a identificação dos problemas, ou seja, o diagnóstico. Um bom planejamento, ele tem que partir do princípio de ter um diagnóstico, saber uma situação atual. Quando você vai fazer um planejamento escolar, você sempre olha o que aconteceu, o que você fez no ano anterior. Isso foi bem colocado na aula anterior, na aula 1. Na aula 1, apresentei esse slide aqui para vocês, onde eu falava do conceito de planejamento, do processo de planejamento. E um dos pontos principais, o conjunto de ação, a primeira ação, é um conhecimento da realidade sobre o qual vai atuar, expressada em um diagnóstico. Então, em geral, quando você vai fazer um planejamento, um ponto inicial que você tem que ter é um diagnóstico. Ou você já tem esse diagnóstico pronto, ou é importante que você faça esse diagnóstico. Os outros pontos, as outras etapas do planejamento são definir objetivos e atividade, que nós vamos comentar nessas aulas o que é essa definição, que seria a missão, a visão, os valores, os objetivos e as metas. Estabelecer recursos. Quais são os recursos necessários para você fazer o planejamento? Nessa aula, no contexto dessa aula, nós vamos falar do problema da falta de recursos. Tá certo? Ações para realização. Como é que você vai desenvolver esse seu planejamento? Que tipos de ações você vai fazer para realizar esse planejamento? E o processo de avaliação. Muitos planejamentos, conforme já coloquei na aula 1, eles não são desenvolvidos adequadamente, porque eles pulam, ou seja, eles acabam não considerando esses dois últimos aspectos. Ações para realização ou ainda o processo de avaliação, que é fundamental, que é quando o planejamento está sendo colocado na prática. Vamos, então, para missão, visão, valores, objetivos e metas, que é um ponto muito importante. Você precisa saber aonde você pretende chegar para poder colocar o seu planejamento, para poder saber o que você vai estar fazendo. Bom, o primeiro ponto a ser definido é missão. Missão é o ponto de partida, ou seja, reflete o que é, ou ainda, a razão da sua existência. Então, a missão, ela é o que você, o estado que você está, o que você quer ser. Tá certo? Já a visão é o ponto aonde se quer chegar, ou seja, o que se pretende atingir no futuro. A visão é como se algo que levasse você sempre adiante. Nós vamos ver exemplos aqui para ficar mais claro. Os valores são os princípios, os valores são os caminhos que você utiliza, ou seja, os orientadores da ação, considerando sempre o ponto de vista ético. Seus valores, eles precisam considerar a ética para poder, então, a questão da honestidade, a questão, por exemplo, da generosidade, todos eles têm que levar em conta aspectos éticos. Um exemplo da missão, visão e valores relacionado com a questão da educação. Então, isso está de uma escola, tá certo? Que depois, reunida, eles definiram essa missão, visão e valores. A missão, promover uma educação de qualidade para a formação do cidadão e sua inclusão no mundo do conhecimento e do trabalho, tornando-o comprometido com a transformação social da sua comunidade. Então, veja, a missão é o que eles estão sendo, promover a educação de qualidade para a formação do cidadão. Já a visão é o que eles pretendem ser, ser uma escola de referência na cidade em que essa escola está, primando pela qualidade e criatividade do ensino através do trabalho participativo e responsável, contribuindo para uma sociedade justa e humana. Então, observem que a missão considera o que a escola está fazendo naquele momento. O que a escola está fazendo naquele momento? Promovendo uma educação de qualidade para a formação do cidadão e sua inclusão no mundo do conhecimento e do trabalho, tornando-o comprometido com a transformação social da sua comunidade. Já, por outro lado, a visão é o que ela pretende ser, o que ela pretende ser referência das escolas naquela cidade, por exemplo. Os valores. Os valores é o que ela vai utilizar para chegar nesse aspecto. Então, por exemplo, comprometimento com a educação. Ela precisa ter esse comprometimento para poder ser uma escola de referência. Respeito com a individualidade, coletividade e com o ambiente. Isso é o que ela está utilizando para promover uma educação de qualidade. ética e profissionalismo, a mesma coisa. Resgate da autoestima. Autoestima no sentido, provavelmente, relacionado ao aluno. Valorização ou também o professor. E valorização do conhecimento. Não há uma necessidade, quando você considera valores, ter uma grande quantidade de valores. Está certo? Bom, dentro desse contexto de missão, visão e valores, é importante que você tenha claro os objetivos e metas. Para cumprir a sua missão e concretizar a visão, você tem que definir objetivos. Ou seja, saber como você vai chegar lá. Os objetivos, eles podem ser globais ou específicos e podem ser definidos de uma forma quantitativa ou qualitativa. As metas, que em geral, são uma forma de quantificar esses objetivos. O que acontece com esses objetivos? Ele tem alguns aspectos para você ter claro que, se os objetivos realmente estão cumprindo com o que você pretende, eles precisam estar de acordo com os planos, ser importantes, ser claros ou compreensíveis, estar adequados aos recursos que você tem e ser mensuráveis. Se você tiver um objetivo que não é mensurável, o que vai acontecer é que você não vai conseguir saber se você atingiu aquele objetivo ou não. As metas. As metas, em geral, indicam aspectos quantitativos relacionados com os objetivos. E, logicamente, que para cada objetivo pode ser estabelecido uma ou mais metas. Vamos ver aqui um exemplo. O objetivo, possibilitar que crianças de 0 a 6 anos possam ter educação infantil, melhorando o processo de desenvolvimento. Então, o objetivo é que eu possa ter esse oferecimento para essas crianças de 0 a 6 anos. Mas, como é que isso vai ser feito? A ideia aqui seria para todas as crianças. Posso colocar isso no objetivo. que todas as crianças tenham um ensino infantil de 0 a 6 anos. De que forma que isso vai ser construído? Aí vem a meta. Ampliar a oferta de educação infantil de forma a atender em 5 anos, por exemplo, 30% da população de até 3 anos de idade, 60% da população de 4 a 6 anos, ou 4 e 5 anos. E, até o final da década, alcançar a meta de 50% das crianças de 0 a 3 anos e 80% das crianças de 4 a 5 anos. É importante observar que, quando você define o objetivo, a meta é como se fosse o degrau da escada para você alcançar aquele objetivo. Então, você vai galgando alguns desses passos até você alcançar o seu objetivo. Um dos aspectos relacionados ao planejamento é a questão do problema dos recursos. Veja bem, eu posso ter metas e objetivos muito bem definidos, mas para poder fazer esse tipo de situação, eu vou ter que ter os recursos adequados. Então, aqui a gente mostra duas figuras, está certo? Numa figura são duas salas de aula, numa figura nós temos cadeiras, em uma situação vazia, está certo? Que não vai ser um ensino, como se eu considerar o meu objetivo aqui, o processo de desenvolvimento, não vai ter sido considerado. E aqui temos uma outra figura em que esses aspectos são relacionados. Mas, muitas vezes, eu não tenho esse recurso disponível. Então, eu tenho que pensar de que forma que eu vou fazer. Então, toda vez que eu tenho um recurso restrito, eu tenho que pensar de que forma que eu vou fazer o meu planejamento para trabalhar com o recurso que tenho ou aumentar esse recurso. Uma outra situação do problema de recursos, por exemplo, isso aqui é uma piadinha, então, não tem giz, não tem papel, não tem apagador, não necessariamente a aula acontece quando você tem esses materiais, mas você precisa desses materiais. O maior problema da falta de recursos vai ser a desmotivação, está certo? Esses recursos não necessariamente são recursos materiais. É importante destacar isso. Esses recursos, eles podem ser recursos relacionados à capacitação dos professores ou recursos relacionados à questão da falta de diálogo em relação à direção da escola. Isso também pode entrar em um aspecto de recurso, está certo? Então, aqui tem alguns exemplos. Um apoio gerencial, aqui no caso, seria da direção da boca da fora, falta de liderança, comportamentos negativos, então, falta de uma visão mais positiva, está certo? Então, aqui nós estamos destacando algumas possibilidades do que pode acontecer, está certo? Falta de consenso sobre a importância e a questão relacionada ao planejamento. Os objetivos, então, a falta dos objetivos bem esclarecidos, quais são os objetivos, quais são as metas a serem atingidas. E nesse contexto do planejamento, existem ferramentas que nos ajudam a fazer esse planejamento. Eu aconselho que você faça, busque informações um pouquinho maiores sobre essas ferramentas. Existe uma que eu utilizo bastante, que é o Basecamp. É uma ferramenta gratuita para professores, está certo? O S-Planner, que é uma ferramenta que muitas vezes está associada ao calendário, a agenda do Google, e que também colabora em colocar esse planejamento na prática. Ok? Bom, então, em linhas gerais, essa aula 2, nós vimos as etapas do planejamento, mas principalmente missão, visão, valores, objetivos e metas, porque missão, visão, valores, objetivos e metas são o ponto principal para fazer o planejamento. É o coração do planejamento. É aquela história. Se eu não sei aonde chegar, qualquer caminho serve. Um ponto importante, então, para vocês agora é verificar o roteiro de estudos, contextos para leituras. Existe atividade avaliativa e não avaliativa relacionada a essa aula. E para a próxima aula, nós vamos falar sobre a questão do planejamento com a gestão escolar. Isso vai ser na aula 3. Ok? E para a próxima aula, nós vamos falar sobre a questão do planejamento com a gestão escolar. Legenda Adriana Zanotto